Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais filosófica do que a mim, do que a sua, Paquito. Tem pensado na sua vida? Cara, atualmente. Cara, eu falo que eu gosto de filosofar, às vezes, um pouco. Mas o que você fez assim, filosofar? Eu gosto de filosofar empinando pipa, é isso. Ah, entendi. Aí você está empinando pipa e fica pensando na vida. Exato. E chega alguma conclusão ou não? Geralmente não. Exatamente. Mas a filosofia está aí para fazer perguntas, né? Exatamente. Você faz as perguntas. Talvez não acertas. Qual a última pergunta que você se fez, por exemplo? Se eu sair meio dia de casa, será que eu chego a tempo no trabalho? É uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Paquito, como vai ser a participação nessa live maravilhosa do pessoal que está em casa? Galera, é o seguinte. Se você quiser participar dessa live maravilhosa, você pode mandar para a gente o seu superchat com a sua pergunta ou com o seu comentário, que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Lembrando que a gente lê aí as melhores perguntas ou comentários. Então, capricha bastante aí para fazer valer o seu dinheirinho, fechou? Exato. E antes de falar com o Karnal, eu queria falar com você aí de casa, dos nossos patrocinadores, né? Terráquio que está em casa. Está rolando a Black Friday da hashtag treinamentos, não é, Paquito? Isso aí. Exatamente. A hashtag é uma das maiores empresas de treinamentos da América Latina, com treinamentos focados em te fazer se destacar no mercado, seja para virar uma referência na sua empresa ou para se destacar em um processo seletivo, como foi o caso do Paquito aqui. A hashtag te ensina as principais ferramentas e habilidades do mercado de trabalho, desde planilhas e análise de dados, né? Até linguagem de programação, né, Paquito? É verdade. Olha que curiosidade interessante. Olha aqui a canequinha, que bacana. Antes de eu entrar aqui, eu tinha feito um curso só na hashtag de Python. É mesmo? Está vendo? Olha como deu certo. Isso tudo com os treinamentos de Power... Como que... Você sabe isso? Você é bom no inglês? Então, como que é? Power... Power BI. É BI. Power BI. Excel. Python ou Python? Python. Python. SQL. Isso. Você manja dessas coisas mesmo, cara? Vou ter que fazer um treinamento lá também. É, JavaScript e muito mais. Sem pré-requisito nenhum. Tudo isso do básico ao avançado, ou melhor, ao nível que eles chamam de impressionador. Impressionador, exatamente. Muito bom isso daí, né? Acima do avançado. E nessa Black Friday, que já começou, eles estão fazendo a maior promoção de cursos que já fizeram. Os cursos estão com mais de 50% de desconto. Essa oferta só vai rolar até dia 13 de novembro. Então, corre aí, né? Clica no link na descrição ou escaneia o QR Code que está na tela para acessar agora o desconto especial da Black Friday, da hashtag Treinamentos, não é, Paquito? Isso aí. Tem um vídeo aí que eles mandaram? Tem, vou passar aqui para a galera. Então, toca aí. Pode soltar. É, estamos de volta. Então, como eu falei, está o link na descrição e QR Code na tela. E vamos falar também da Black November, que é das Tech T-shirts que eu estou usando aqui, da Insider, que está sempre com a gente. Então, Terracio, você já está sabendo que estamos na Black November da Insider. A Insider é conhecida por suas peças, que duram muito. E eu sou uma prova viva disso. Os caras fizeram uma piada, um trocadilho com isso. Eu fiz aniversário, eu duro muito. As camisas também duram muito, as roupas deles. Então, eu estou ligado nessas piadinhas que vocês fizeram aí. E na Black November, essa é a semana da Tech T-shirt. E elas estão com descontos incríveis, sendo avulsas ou kits especiais, que a gente montou os kits lá, mas tem elas sozinhas também. Então, falando em kits, vocês encontram elas direto no nosso link da descrição, usando o nosso cupom INTELIGÊNCIABF, que é Black Friday. Os descontos podem chegar até 40% de desconto. Tem o kit de Tech T-shirt, kit de Daily Tech... Tech T-shirts? Daily T-shirts. Daily T-shirts? Qual que é? Não mandaram para nós aí, né? Kit com três modelos de Tech T-shirt, que é Gola U, Gola V e Mangalonga. E muito mais. Como que é muito mais em francês? É... Muito mais. Em inglês? Much more. Em espanhol? É... Muito mais. Ah, italiano? Muito mais. Aí... E tem mais. Hoje tem frete grátis em qualquer compra da sala. Então, aproveita e clica no link na descrição, que é ricode na tela. E tem presente para o canal aqui, um conjuntinho aí da Insider, para fazer sucesso aí. Obrigado, obrigado. Depois ele me fala se gostou das camisas. Essas camisas eu uso para treinar, é muito bacana aqui. Carnal, que felicidade você está aqui, cara. A gente há tempo que queria falar contigo, e agora você está lançando um livro aqui. Então, a gente vai falar muito sobre preconceito, sobre outras coisas. Obrigado pela tua presença. Imagina, eu que agradeço o convite. Mas, Carnal, tudo que tem um lado bom e lado ruim da coisa. O lado bom, eu já falei, o lado ruim é que você tem que dar presente. Eu sou um cara interesseiro, Carnal. Para colocar nesse cenário que eu falei que eu tinha toque, você falou, Então, o seu cenário, como que te dê? Mas eu fico ajeitando cada coisinha. É um caos ordenado. É um caos ordenado. E teu presente vai para o cenário também. Qual que é? Eu trouxe um porco espinho. Olha! Que eu ganhei quando eu lancei o livro O Dilema do Porco Espinho. Qual o sentido do porco espinho? Olha aqui, uma câmera aqui de cima, olha lá. Qual o sentido dele? Dizem que o filósofo Arthur Schopenhauer, andando no inverno da Alemanha, um dia encontrou uma família de porcos espinhos. E eles são mamíferos, eles precisam de calor. E eles estavam, todos eles, passando frio. Então, eles se aproximam. E ao se aproximarem, eles se espetam. Então, eles se afastam. Eles têm frio, eles voltam a se aproximar. Então, esse é o dilema da nossa busca pelas pessoas. Que foi o lema para eu escrever o livro. E um pouco, aquilo que eu mais trabalho na vida, que é a ideia da solitude. Como administrar solidão para virar solitude. É diferente. Ou seja, a solidão é dolorosa. Solidão é dolorosa. É um castigo, você vai para a solitária. Não é uma escolha a solidão. Não é uma escolha. A solitude é, eu estou em casa, sexta-noite, tenho convites, poderia sair, mas prefiro escutar uma música, prefiro tomar meu chá ou meu livro. Ler um livro. E prefiro ler um livro. Estou feliz com isso. Isso é solitude. É um conceito muito bonito. Está no livro do Dilema do Porco Espinho, que é um outro livro. E por isso que a figura do Porco Espinho é muito simpática. Foi o primeiro livro meu traduzido para o espanhol. Não, essa imagem é muito boa. É, é do Schopenhauer e a ideia da nossa chama. Você está sozinho, você precisa de alguém. E você está com alguém, vai lhe incomodar. Porque vai ter o horário diferente. É o paradoxo do relacionamento. Exatamente. Quem está em relacionamento, quer sair, quem está... Ah, eu preciso de liberdade. Aí tem liberdade, fala, pô, eu preciso de alguém para... No domingo à noite bate aquela bad, né? É, se pudesse ser uma pessoa inflável, né? É, tem isso aqui o Cardano. Uma pessoa, não só um objeto inflável. Porque tem umas, inclusive, né, Paquito, muito bem... Não sei, o Paquito é especialista em infláveis. Ah, o Paquito, qualquer coisa dessas coisas, ele está por dentro aí. Mas, Carnal, e esse livro? Esse livro, a gente estava conhecendo antes, foi na pandemia que você começou a escrever? Eu e o Luiz Estevam, que é um colega meu que dá aula na Unicampo, Luiz Estevam de Oliveira Fernandes, nós procuramos uma pesquisa sobre, afinal, qual é a origem dos preconceitos. Entre os muitos preconceitos, selecionamos alguns, porque o livro tinha que terminar em 400 páginas. Se não, dava para fazer uma coleção da Barça. Então, nós decidimos, qual é o mais antigo, o mais estruturante, o melhor de todos, para a gente entender o preconceito? É a misoginia, o preconceito com as mulheres. Ah, é? O mais antigo? É o mais antigo, é o mais estruturado, é aquele que está nos livros sagrados, que está na tradição, está no vocabulário. Mais do que o de raça, o de pele? Ah, mais, porque já houve momentos em que não havia, por exemplo, comunidades onde não há distinção racial, como a japonesa. Não existem japoneses diferentes uns dos outros, mas em comunidades onde não existem grandes oscilações de fenótipo, existe misoginia. Exato, faz sentido. No coração da China tem misoginia, no coração da Mongólia, no coração dos povos indígenas tem misoginia. Então, não depende só da pele, etc. É uma questão de gênero e que está lá, está fundante, está na Bíblia, está no Corão, está nos textos sagrados em geral. E aí, nós somos influenciados por isso, e isso se tornou natural. Tanto que hoje tem um debate, não quero dizer todas e todos, muito menos todas, porque todos já englobam. Quem decidiu que o masculino engloba? Um homem que escreveu a gramática, que domina a sociedade, e aí as pessoas ficam usando isso até hoje. Tratamos também de racismo, muito importante para o Brasil, tratamos também de LGBTQ-fobia, tratamos também de preconceitos de corpo, especialmente gordofobia, e também de capacitismo, e tratamos, por fim, de xenofobia. Escolhemos estes. Tem muitos outros preconceitos. Por exemplo, quais outros poderiam? Nós não tratamos de um riquíssimo, que é o preconceito linguístico, ou seja, eu uso meu conhecimento de gramática para te humilhar. Entendi. Para rebaixar o outro. Para rebaixar o outro. Então, eu vou dizer que você, ao dizer menos, você é inferior, porque eu parti de um pressuposto gramatical que vai dizer que quem diz menos é culto e educado, quem diz menos é adulto. Quando essa pessoa pode ter uma sabedoria, uma história de vida, uma bagagem cultural. Uma coisa é discutir, que é muito bom discutir gramática, gramática histórica, e principalmente discutir linguística. Mas a outra coisa é usar o conhecimento, seja ele qual for, qualquer tipo de conhecimento, para estabelecer hierarquias. Faz sentido. Ou seja, isto é o preconceito. E aí eu vou associar. Quem diz coisas erradas pertence a um grupo social, provavelmente tem uma identidade étnica, e assim por diante. Então, isto é, por exemplo, o preconceito linguístico, que é riquíssimo para a gente debater, mas apenas os livros têm que terminar em algum momento. Mas vamos falar então de misoginia. Então, ela surge desde a época do Homem das Cavernas, já tinha esse tipo de... Ele já subjugava a mulher e ela... Como que é? É por causa da força, você acha, que começa tudo isso? Nós temos um debate sobre a pré-história, inclusive o livro traz esse debate, porque antigamente a gente falava assim, que dominou o matriarcado antes da história. É difícil definir isso, porque não temos documentos escritos. Mas com certeza, a partir do início da história, nós temos discursos, práticas, violências, símbolos sobre o feminino. É dizer, como é que os egípcios comemoram uma vitória? Com um imenso símbolo fálico, que é um obelisco. Exato. Você não vai colocar uma vagina para comemorar. Acharam nas cavernas, desenho de pênis, né? Exatamente. Então você simboliza a vitória. É o Neandertal da piroca, né? Já tinha. E aí você vai usar essas expressões, né? Não chore como uma mulherzinha, lute como um homem, seja homem, associando decisão, força, energia com o masculino. Verdade. Por isso que hoje... E fraqueza ao feminino. E fraqueza ao feminino. São fatos assim, que acontecem na linguagem. Como é que você chama um homem sexualmente ativo comparado aos animais? Ele é... Garanhão. Garanhão. Ele é tigrão. Ele é galo. Animais que nós vemos como positivos. Na mesma chave semântica, na mesma chave de ideia. Como é que você chama as mulheres? Vaca. Piranha e galinha. Animais negativos. Ou seja, a mulher fazendo a mesma coisa que o homem, ela é negativa. Os rapazes, você sabe, desde o ensino médio, e antes ainda, eles têm que ter comido todas, mesmo que nunca tenham feito isso. Segunda-feira, ele tem que dizer, fiquei com cinco, né? Mentir até. Não, cinco seria polegar, indicador, mas ele tem que dizer isso. Agora, a menina que chega e diz. Quando eu era moleque, os caras contavam cada história que hoje eu vejo assim. Eu sou de 70, então a gente era muito mais ingênuo. Nossa, eu bati punheta e pegou no teto. E eu falei, cara, como foi até o teto? Eu me achava assim. Ele poderia estar numa casa de teto baixo também. Exatamente. O teto era muito baixo. E eu acreditava nessas coisas, os caras contavam cada história. Porque isso faz parte de uma narrativa no qual a minha masculinidade depende da função do pênis. E até de escala de poder também, né? Exatamente. O que faz mal ao homem, se eu não posso demonstrar sentimento, eu não posso demonstrar fragilidade. Os homens são psiquicamente problemáticos, por exemplo, quase sempre com a questão da afetividade. Eu fui professor durante 41 anos, então os rapazes se encontram, eles dão um soquinho. O soquinho quer dizer, é uma forma de carinho, mas é masculina. Masculina, é masculina. Não me confunda. Eu estou lhe dando um soco. As meninas se beijam mais, e os rapazes se dão um soquinho, e se xingam mutuamente. Os rapazes se insultam mutuamente, e assim por diante. Existe uma questão de gênero que é muito estruturante, da língua, das metáforas que a gente usa, de um homem que chega aqui e fala, vai ser assim, esse é um líder. Uma mulher emitida, é seca, é arrogante, na mesma função. Um homem quando demonstra os sentimentos, nossa, ele é sensível, mulher ela é desequilibrada. Desequilibrada, é fácil. Quando começou a surgir a psicanálise, Freud estudou com o Dr. Charcot em Paris, e ele caracterizava a histeria como doença feminina. É mesmo? É. O Dr. Charcot estudava nas mulheres. é porque ele estava tendo uma... É, a histeria era considerada uma doença das mulheres. Então se estudava, e Freud começou a sua carreira estudando histeria feminina com o Dr. Charcot. Então essas características da mulher... Isso é recente. É muito. O primeiro grande livro de Freud é de 1900. Nós estamos falando do fim do século XIX e início do XX. E toda a nossa história, ela é tomada por essas questões. Até a mulher não sabe dirigir. A mulher não sabe dirigir. Sendo que o seguro para a mulher é muito mais barato. É, por quê? Porque os homens matam mais no trânsito. Exato. Então o seguro não é poético nem romântico. Não, ele é muito... Ele é mais barato porque as mulheres destroem menos. Tem mais cuidado, é. Exatamente. Então, nesse aspecto, os dados contrariam isso. A política é um fato masculino. Ela é muito difícil para mulheres. Nosso Supremo Tribunal tem poucas mulheres, para não falar que também tem poucos, ou num momento nenhum negro. E tudo isso significa que nós incorporamos essas coisas. Incorporamos que é natural que o masculino... Mas por que nasce isso? Isso vem de uma necessidade do homem de controlar os mais fracos ou pela força? Como que começa isso? Tem inúmeras explicações. Você deve lembrar que durante muitos anos você lidou com uma pessoa muito mais forte que você, muito mais sábia e muito maior a chamada sua mãe. Exato. Então, desde a infância, você se sentiu diminuído por uma figura que lhe alimentava, sabia as coisas e, ao mesmo tempo, era mais forte que você. Então, primeiro, eu posso buscar raiz aí. Posso buscar raiz em uma prática de um grupo que se ama. Mas isso não geraria um respeito e um amor e um entendimento? Você acha que isso... É, se a psicologia fosse sempre causa e efeito... Mas não é, né? Não é. Isso gera uma necessidade de superar. Uma necessidade de fazer. Eu posso pegar por aí. Posso pegar pela tradição histórica. Se eu aprendi que Deus primeiro criou o homem e pensou no homem autônomo e diz no Gênesis, vamos fazer para ele uma auxiliar, uma companheira, o homem feito do barro e a mulher feita de uma costela, que ele se sentia sozinho, significa o quê? Que eu vou pensar que a mulher é um plano B. Afinal, o primeiro recall da criação é a criação da mulher. Deus criou tudo, viu que era bom, descansou. E aí, está faltando uma coisa. Foi um recall. Exato. E aí, o primeiro recall é a criação de uma mulher. E a praga dada para Eva depois do pecado é parir os filhos na dor. O que é a característica feminina que é a maternidade vira uma praga. Você vai parir os filhos na dor. E o homem vai ganhar o pão com o suor do rosto. Como se a mulher também não trabalhasse. Verdade. Mulher e homem trabalham, mas o castigo é masculino. Só mulher gera filhos. E isso é, esta é uma questão. Verdade. E é tão forte esse preconceito, é tão forte, Roger, que ele atinge outros. Por que as pessoas são muito preconceituosas com gays femininos? Porque eles abriram mão da masculinidade. Quando o gay é masculino, é estilo Rocky Woodson. é verdade, tem um preconceito maior quando ele é mais feminino. Verdade. Se um homem quer andar com mulher, se ele quer se vestir como mulher, isto é muito pior do que se ele for, por exemplo, um gay, mas não der, vamos abrir aspas, pinta de mulher. Porque o defeito é ser mulher. O defeito é ser mulher. Mas isso é no nível inconsciente ou consciente? Eu acho que existem as duas coisas. Eu acho que é muito difícil, por exemplo, as pessoas que foram criadas nessa cultura entenderem, por exemplo, que quando uma mulher é assediada, vem aquela explicação, mas ela provocou. Ela está com... A roupa... Como se a minissá estuprasse. Ou seja, eu sou homem, a minha função é pegar as que se oferecem, tentar seduzir as que não se oferecem. Você vai num nível... Absurdo o que é das mulheres usarem burca em outra cultura. E essas questões são questões complexas. O que eu estou dizendo é que é um jogo muito amplo. Para usar uma metáfora que é boa para a gente entender, um peixe nunca sabe o que é a água. Porque ele está... Está envolto. Ele está envolto. Ele não conhece outro ambiente. Se ele conhecer outro ambiente, ele morre. A cultura é um pouco isso. Eu naturalizo a cultura. É a minha água. Então eu nasci, eu nasci aprendendo que se eu, Leandro, dou aula para 35 mulheres e sento um rapaz no meio, eu vou dizer alunos. Eu nasci com isso. Isso é natural. Isso é natural. Assim manda a gramática. O masculino determina. Qualquer teólogo vai lhe dizer Deus não tem sexo. É óbvio. Deus não tem gênero. É Deus. mas é o Deus. O pai. O pai. É sempre de gênero. É sempre gênero. O pai, o filho. Eu vou me... E o Espírito Santo. E o Espírito Santo também. Ou seja, Deus se torna masculino. Nas imagens, é um homem de barba branca com um filho e com uma pomba do gênero masculino. porque é o Espírito Santo. Exato. O Espírito Santo. Então tudo isso vai tornar essa água. É a cultura. Nós somos imersos na cultura. Eu na infância, eu já contei isso em palestra, talvez você, você é sete anos mais novo do que eu, na infância, a gente dançava no carnaval e o teu cabelo não nega mulata. Verdade. E ninguém pensa nossa, essa é uma música racista. E o cabelo não nega mulata. E porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata, eu quero o teu amor. Caramba, como a cor não pega. É, porque se pegasse, eu não queria você. Porque é um defeito. É um defeito. Esse é um clássico livro quanto racista, defeito de cor, defeito de cor. Então, e depois eu cantava, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é, e o salão gritava bicha. Depois eu falava de violência contra os animais, atirei o pau no gato. Mas o gato não morreu. E eu insisti batendo no gato. E depois você brincava na infância com músicas de tragédia. Samba, Lelê está doente, está com a cabeça quebrada. Isso é uma concussão craniana, é gravíssima. O que ele precisa? Samba, Lelê precisava de umas boas palmadas. Além de quebrar a cabeça, ele vai. Isso a gente não notava, porque isto era naturalizado, especialmente entre pessoas de um determinado grupo social, que são as pessoas que hoje lamentam que não podem mais usar essas expressões. Eu já disse, e vou sustentar, isso vai causar reações de alguém do público, que mimimi é o nome que o homem branco hétero dá ao direito dele de ofender como se fazia outrora, sem medo da lei e sem medo de ser cancelado. Então ele vai dizer que é mimimi. Então quando estiver dizendo, isso é mimimi, ai, tanto faz, chama pelo masculino. É um homem branco, hétero, cis, dizendo que bom aquele momento que a gente podia ofender mulheres, negros e gays, sem medo de processo, sem medo de ser cancelado. Que época boa aquela, podia humilhar as pessoas, ai, seu viado, ô negão. E as pessoas tinham que aceitar, porque não tinha lei, nem consciência sobre isso. Então isto é uma... É um anacronismo, você querer viver hoje em dia como era antigamente. E a outra coisa que eu acho errado também é o pessoal avaliar coisas criadas antes com a visão de hoje, culpando, porque cada um é um retrato da sua época. A gente, como você falou, a gente repetia essas coisas e hoje a gente tem consciência que é errado. Mas não dá para também falar, pô, por que você fazia isso? Pô, a gente nem pensava. Mas só para lembrar que, apesar de, eu vou invocar essa inconsciência histórica do passado, que é verdade, mas mesmo assim, a gordofobia que marcou, por exemplo, a minha formação escolar. Porque alguém acima do peso, alguém não dizia assim, olha, fulano, é plus size, não. Não, baleia. Baleia, rolha de poço. E o que acontece com isso? As pessoas já se sentiam ofendidas, humilhadas, maltratadas. No Brasil, o cabelo do negro é associado à expressão cabelo ruim. É verdade. Ruim. Ou seja, cabelo ruim. Não é cabelo específico, não é cabelo... É ruim. Então, é grave isso. Isso causa baixa autoestima, isso causa depressão, isso causa até suicídio. A sociedade colocou, quando eu era criança, por exemplo, fazia concurso do bebê Johnson, que era o concurso do bebê mais bonito, e 10 entre 10 bebês Johnson... É o olho azul. O olho azul, claro. Era o padrão. Era o padrão. Então, isso é a nossa água. Mas está mudando, você acha? Está mudando lentamente, temos reações contra isso, está mudando lentamente. O que as pessoas perceberam? A lei? Nosso artigo 5º fala que racismo da Constituição é inafiançável, imprescritível, alguns preconceitos foram criminalizados, existe a lei, existe a questão do mercado, se você ficar defendendo ideias homofóbicas, você pode ser cancelado, logo está pegando na cidadania e na sua planilha Excel. São duas coisas importantes. Então, hoje nós temos coerção e consenso, temos lei, temos consenso. Tem o trabalho do Estado, de cotas, de proteção e tudo mais. Exatamente. E essa conscientização é o quê? É escola, mídia, a gente, é todo mundo batendo nessa tecla. Quando eu era criança, um pouquinho depois você, não tinha consciência ecológica. A gente tomava banho de horas, e a gente saia murcho. Porque a água era infinita. Hoje nós sabemos que está faltando até na Amazônia. Hoje nós sabemos que a água não é infinita. Apesar do Brasil ser privilegiado em comparação a outros lugares com água doce, sabemos que ela não é infinita. A gente tem secas aí. Então, o que acontece? Em geral, filhos e netos hoje têm mais consciência ecológica do que a minha geração teve. Essa é a capacidade de aprender e nos tornarmos melhores. Não ter medo da diferença. Então, o estudo do preconceito que o livro trata é para dizer uma coisa que talvez seja a grande conclusão do livro. Preconceito é uma criação humana. Ele não é natural. Um animal tem preconceito? Não. Ele tem medo de outra raça. Ele tem medo de outro... Um predador. Um predador. Ele tem medo de outra espécie. Porque pode vir perigo dali. Mas o animal não é preconceituoso. Ele não julga, né? Um cachorro não vai olhar com mais interesse para uma Golden Retriever loira. Ele não vai... Exato. Nossa, essa loira aí é mais importante do que se fosse, por exemplo... Um pinte. Um pinte. Não. Ele não vai pensar assim. Ele não vai pensar. Então, o preconceito é uma criação histórica que atende a um grupo, que estabelece um grupo. Faz parte dessa revolução cognitiva que a gente inventa narrativas. Mas para se manter no poder também. Se manter no poder. É um certo... Como a gente fala? Uma barreira para essas outras pessoas não subirem, né? Mulheres, negros... Exatamente. Quando o racismo... O racismo é uma invenção do século XIX. O preconceito é muito mais antigo. Então, o racismo... Aí eu queria entender. Quando é que o homem olhou para o outro e falou... A cor da pele dele é menos do que eu. Eu posso escravizar. Quando que acontece isso? Só para lembrar que tanto em Grécia quanto em Roma em todas as sociedades escravistas, persas, etc. A escravização de um ser humano não dependia da sua melanina. Os romanos tinham escravos germânicos. Derrotados em guerras. Em alguns momentos da história romana antes de uma reforma na república e também em Atenas eram escravos por dívidas. Ou seja, você não conseguiu pagar e você vai oferecer filhos ou ter que ser escravizado. Para pagar essa dívida. Para pagar. Mas, geralmente, em Roma, a escravização deriva de uma derrota em guerra. E aí um romano, ele trata o escravizado não exatamente pela aparência. O romano, por exemplo, vai comprar no mercado um professor de grego para os seus filhos. Comprar? É, porque tem gregos escravizados. Ele escolhe. Eu vou precisar de um professor de grego bem formado. Aí capturamos essa cidade e tem esses professores. Então, por exemplo, grandes filósofos como Epicteto foram escravizados. Epicteto é um filósofo estoico da época de Nero. Ele foi escravizado. Por exemplo, grandes personagens intelectuais foram escravizados. E não era uma questão de pele ou de tniu. Os romanos têm escravizados os loiros de olhos azuis. A palavra eslavo, ou seja, os habitantes do leste europeu, deriva de escravo. Ah, é? Porque eram escravizados os eslavos em grande quantidade. Então, associar o escravizado à pele é um fenômeno mais recente da Idade Moderna. A partir da Idade Moderna, no mundo ocidental, escravizados são afrodescendentes. E indígenas também. É. O indígena foi escravizado desde o início, mas o indígena tem uma questão. Quando se inventa que o indígena é preguiçoso, é uma justificativa porque o indígena não dá o lucro que o africano dá porque não tem o comércio de tráfico. O tráfico de seres humanos é a maior fonte de renda da colônia. As maiores fortunas da colônia não são os donos de engenho. Ah, é? São os traficantes. Quando você olha aqueles casarões do Pelourinho, na Bahia, restaurados, ali moravam traficantes. Os caras... O que é a droga hoje, os traficantes de droga... O traficante é o grande milionário do período colonial. E, claro, que há ricos das minas, há ricos também de grandes fazendas, mas o traficante de escravos é inclusive o emprestador de dinheiro, é o capital financeiro. do período colonial. Até 1850, até o fim forçado do tráfico, eles são uma grande fonte de renda. Então, os indígenas não constituem essa rede internacional. Os indígenas são próprios de áreas pobres, como Maranhão e São Paulo, que não pudendo comprar escravizados africanos, áreas pobres, São Paulo e Maranhão, vão ter muita escravização indígena. Mas por que a opção da África, por exemplo, como polo de... Bom, aí é uma questão que o Laurentino Gomes explica melhor do que eu possa explicar nos seus sempre recomendáveis volumes de divulgação dessa ideia. a partir do momento que o Estado Europeu precisa de braços no novo mundo, ele está conquistando portos na África de exportação de seres humanos. A escravização existe na África há bastante tempo. Ela é em uma instituição, inclusive, só que, graças à presença europeia, ela se torna uma máquina produtora. Mas, antes dos europeus, eram derrotados de... Existem várias origens. Por exemplo... derrotavam a outra e escravizavam. Exatamente. Ou simplesmente de caçadores que iam ao interior e pegavam outros grupos. Ou em sociedades islâmicas onde a escravidão sobrevive até o século XX. Ah, é? Nós temos escravizados no mundo islâmico até o século XX. Ele continuou? Continuou, porque era uma instituição cultural prevista e faz parte desse tema. Agora, a partir da Europa, o que acontece é que esse sistema se torna um sistema definidor de todo o continente. Entendi. É como se agora eu pudesse dizer assim, sempre houve consumidores de drogas no Brasil, mas de repente chega a figura do traficante e este vai reorganizar a economia, a força política em torno do comércio atlântico de escravizados. E todo mundo ganhou, né? Todo mundo ganhou. Alguns países que foram grandes traficantes como Inglaterra e Holanda, por vários motivos que daria outro programa, foram abandonando isto. Aliás, assistam um programa que a gente fez sobre escravização aqui no Brasil, que a gente fala muito sobre isso. E esses países foram abandonando a Holanda e a Inglaterra. E outros como Portugal, Portugal é um grande escravizador de comunidades e os navios com brasileiros ou portugueses, eles iam e voltavam. o comércio triangular que a gente chama, por exemplo, anglo-saxão. Eles saiam de Portugal, iam para a África e vinham para o Brasil. Hoje nós sabemos que o comércio horizontal é muito frequente na colônia. Isso é um debate muito grande. Ou seja, as relações entre Luanda e Salvador, entre Angola e a Bahia, são muito fortes. Ou seja, aqui se cria um sistema que não passa mais diretamente por Lisboa. Ah, já é direto? Quando os holandeses conquistam o Nordeste, primeira tentativa, tomam Salvador e depois são expulsos de lá, quando voltam em 1630, os holandeses têm uma visão muito prática do mundo. Conquistam grande parte do Nordeste, do norte da Bahia, até quase o que hoje é Maranhão e Ceará, os holandeses conquistaram. Toda a região açucareira de Pernambuco. Eles perceberam uma coisa, isso aqui não vale nada se nós não conquistarmos Angola. e aí os holandeses mandam uma frota para Angola. Para dominar o tráfico. Para dominar o tráfico, porque não existe Brasil, como diz o padre Antônio num documento do século XVIII, o escravo, ele usava a expressão que hoje nós não usamos mais, o escravo constitui nas mãos e nos pés do senhor de engenho. Então, a partir desse momento... Se não houvesse escravidão, não existia exploração do Brasil de qualquer tipo de... Não tem como fazer com a cana-de-açúcar, que é uma gramínea exótica, não é do Brasil. Não tem como você fazer em larga escala essa monocultura e o engenho se não houver mão de obra em larga escala. E isto é um dado de construção do país. Olha que absurdo. Então, tinha toda uma escala que ganhava nisso que não tinha o menor interesse em terminar esse tráfico. E aí precisa... Como você domina alguém? Eu posso dominar diretamente pela força. Eu sou mais forte, eu domino. Com armas. Mas, essa dominação há muito tempo a gente sabe que ela é problemática. Então, para eu te dominar, a grande questão é eu te convencer que você é inferior. Exato. Que sua aparência física é feia. Que você é estúpido. Que a sua religião é inferior. É do mal. E que a minha cultura é superior. e que a minha civilização é superior. Eu preciso convencer negros, eu preciso convencer mulheres, eu preciso convencer gays de que eles são menos do que aquela cultura. No caso do Holocausto, os judeus... Então, antes de Auschwitz, eu tenho que fazer literatura antissemita. Antes de abrir os portões do campo de concentração, eu tenho que fazer piada. Eu tenho que falar... Eles são representados como ratos, né? Exatamente. Como fez um filme de divulgação do ministro do nazismo, Goebbels, que fez essa associação. Antes de você inaugurar o horror da Shoah do Holocausto, você precisa produzir discursos, precisa produzir práticas simbólicas para controlar. Porque não é natural um humano dominar outro e está tudo bem. Ele tem que ser convencido... Eu vou dizer uma coisa que vai perturbar para alguns colegas professores. Eu só posso tomar a prova de um aluno que está colando porque a maior parte da sala não está colando e eles têm que aceitar aquele sistema de que eu seja a autoridade que vai tomar a prova. Se todos colarem ao mesmo tempo, em toda a escola, em todas as provas, o sistema explode. Exato. Se todos os escravizados tivessem consciência de que eles são a força de trabalho, e são a maioria em alguns lugares... Sem eles não existe... Não existia. Se todas as mulheres que são a maioria no Brasil votassem apenas em candidatas mulheres ou pressionassem por uma pauta simpática as mulheres, por exemplo, em temas que os homens são indiferentes, como pobreza menstrual, a incapacidade de comparar absorventes. É um tema que o homem nunca vai se preocupar. Claro. Mas se todas as mulheres pressionassem, é diferente. Mas eu tenho que convencer... Imagina se o homem menstruasse até absorvente em cada esquina. Ia ser um ponto de masculinidade. Eu perco meio litro. Eu perco um litro e meio sem tirar de dentro. Nossa! Eu perco um litro e meio de sangue e estou bem aqui. Estou bem aqui. É verdade. Quer dizer, se os homens tivessem cólica menstrual, a analgesia da cólica estaria muito mais avançada. O que significa isso? Eu tenho que convencer que você é inferior. Eu tenho que convencer. Eu tenho que convencer que as posições... Eu já fui diretor de uma escola, de um centro de cursos, e às vezes eu contratava uma professora. E se a professora, além de competente, fosse jovem e bonita, eu sabia que ia ter reação. Já por ser mulher, mas se fosse jovem... Sempre vem levantando questões. Como ela chegou até lá. Colocava uma mulher jovem, bonita e muito competente para dar uma aula. Eu sabia que na avaliação ia aparecer. E eu assistia as aulas. Eu sabia dizer que fulana ou fulano são muito bons ou muito ruins. A nossa sociedade é muito simpática com o masculino. Então, um homem de barriguinha é charmoso. Um homem careca é masculino. Imagina uma mulher de barriga e careca. Quem é que é? Sean Connery com 85, quase 90, era considerado... Fazia par romântico com uma mulher de 25. Não há uma mulher de 90 que os homens... Olha que sedutora. Nem de 85, nem de 80, nem antes. O que significa isso? Nós somos muito simpáticos. A única vez que eu vi na minha vida se falar da forma física da presidência foi com uma presidente mulher. que se diz que ela tinha engordado. Os nossos presidentes são historicamente gordos com raras exceções. Ou pelo menos historicamente barrigudos. Mas a única vez que alguém disse que estava fora de forma, que parecia gorda, etc., foi com uma mulher. Ou com a Marina que é muito magra também. Exato. Eu estou falando por enquanto só da presidência. Então, essas questões estão diluídas na nossa cultura. Então, não é que eu ache que seja totalmente inadmissível entender. A minha função não é justificar. A minha função é entender como se constrói o preconceito, como a gente ensina as pessoas a serem preconceituosas desde a infância ao dizer menino não chora. Como a gente educa pessoas para o preconceito e como a gente vai determinando e vendo como naturais, só para lhe dar um exemplo, até o século XIX, a roupa masculina de bebê é o cor de rosa. Ah, é? E aí passa a ser o azul. E aí a gente acha, por exemplo, até o século XIX, todas as noivas casam com a melhor roupa que elas têm. Sim. E não com uma roupa branca. Provavelmente a Rainha Vitória na Europa, nós temos um caso no Brasil também, é a primeira noiva a se casar de branco. Por quê? Quando ela se casa com o Príncipe Albert, ela é muito baixa e tem um problema de segurança. Então ela tem que usar uma roupa que ninguém esteja usando. Para ser vista pela segurança, que é o branco. É por isso? E graças a isso, Vitória se casou com o Príncipe Albert branco. A partir daí, se a Rainha se casou de branco, vamos nos casar de branco, passa a ser o símbolo da pureza, da virgindade. E você diz, não, sempre foi assim, noiva de branco. Na China, o branco é luto, o vermelho é a cor da vida. Os indianos enterram, e é, desculpa, e cremam, desculpa, os indianos hindus, cremam seus corpos, os mortos, com os homens vestindo branco. O filho mais velho rapa a cabeça, veste branco. Mulher não vai à cremação, porque ela vai chorar e o espírito vai ficar perturbado. Mais uma. Olha só. Uma construção. Quando se faz a cremação, por exemplo, em Varanás, à beira do Rio Ganges, naqueles gatos, naqueles portões finais, está o filho mais velho com a cabeça rapada e vestido de branco. É a cor da morte. Quando você perde o sangue e a vida, você fica de branco. Então, ele vai botar branco, que é o símbolo do luto. Então, assim, o que significa isso? E voltando à ideia, o preconceito é uma construção histórica. Se é uma construção histórica e humana, ele pode ser desfeito. Se a gente passar a pensar numa postura antipreconceituosa, não apenas de não fazer o preconceito, mas antipreconceituosa. Qual a diferença? Quando a pessoa se diz assim, eu não sou racista, quer dizer que ela não comete um crime. Certo. Que é insultar ou barrar o acesso de alguém por ser, por exemplo, uma pessoa negra. O antirracista é aquela que não apenas não comete o crime, mas ele quer encontrar soluções, como cotas, ou outras soluções, existem centenas, para que termine essa questão. Então, não basta eu não chutar um morador de rua. Exato. Eu, como pessoa decente, não vou chutar um morador de rua. Quando eu me torno um antirracista, preconceituoso, eu vou achar um mecanismo para que essa pessoa em situação de rua, que é a expressão mais usada hoje, ela deixe de estar em situação de rua, já que, como dizem as pessoas que batalham contra a aporofobia, contra o preconceito, contra a pobreza, ninguém mora na rua. Ela está em situação de rua. Ela não tem um CEP, ela não tem um endereço, não é um morador de rua. Então, se eu vejo alguém em situação de rua, eu vou lutar para que essa pessoa possa fazer isto. Eu posso pensar nisso como um gesto de cidadania ou como uma estratégia. O mundo não é sustentável se nós continuarmos excluindo pessoas a partir do preconceito. Ou, como dizia o grande Mahatma Gandhi, se continuarmos com essa lei de olho por olho e dente por dente, vamos terminar todos, cegos e banguelos sem olhos e sem dentes. Quer dizer, não é possível, a pandemia demonstrou isso, não é possível isolar alguém num lugar luxuoso se os outros não se vacinarem. A vacina continua tendo que ser coletiva. Não é possível se salvar sozinho. É, foi um bom exemplo isso, que não adiantava você estar vacinado se a grande maioria nos vacinasse. E com o preconceito é a mesma coisa. Não adianta você não ser preconceituoso quando uma grande parte da sociedade é. Os problemas vão aparecer. Mas outra coisa que está, eu acho, a gente tem uma percepção que está aumentando muito é xenofobia. A gente viu agora aquele vídeo da portuguesa no aeroporto, a fama da brasileira, e a gente vê isso, esses pontos de contato cada vez maiores por causa de refugiados, movimentos, grandes movimentos, por causa de guerras e tudo mais. E aí? E qual não é a minha surpresa, eu sendo brasileiro, e olhando para os imigrantes bolivianos e peruanos que existem as dezenas e centenas de milhares em São Paulo, me considerando a fina flor da América, quando eu vou para Portugal e olho para um português, que afinal, toda Portugal tem menos gente do que a cidade de São Paulo, eu fui ver isso. olhando para a gente e dizendo vocês são inferiores, qual não é a dor desse português e dessa portuguesa ao irem para Paris, Paris é uma tarde com muitos portugueses, trabalhadores portugueses, e descobrir que para os franceses, aqueles portugueses são a ralé da Europa. Qual não é a surpresa do francês ao ir para Berlim e descobrir que para os alemães... Exato. É sempre assim. A gente, né? A gente vai para Miami achando que... Exatamente. A gente é latino, né? Então, essas características são para a gente perceber, em primeiro lugar, não há pessoa que seja impossível de ser atingida pelo preconceito. Você é homem, que bom, não vai sofrer misoginia, mas você pode ser um homem acima do peso, vai sofrer gordofobia, você pode sofrer homofobia. Eu sofro todo dia aqui um outro tipo de preconceito, não é, Paquito? Você quer falar sobre isso? Querem se abrir? Podem se abrir. Podem se abrir. Qual é o preconceito que eu... Todo dia eu... O Vilela, infelizmente, ele é muito vítima do etarismo. Etarismo. Todo dia me zoam na minha idade aqui. É. Mas tudo bem, você ainda vai ao banheiro sozinho, a gente nota que você é uma pessoa que não esquece da frase. Pinto o meu cabelo. Pinto o cabelo. Eu, por exemplo, evito pintar porque eu acho... Ia ficar estranho. Então, etarismo. Você é um homem, mas você é mais baixo que outro homem. Exato. Você é um homem, mas você é mais velho. numa sociedade etarista. Você é um homem, mas você tem menos dinheiro do que outro homem. Todos esses fatores vão do cabelo à idade, do tamanho do pênis. Olha, eu ia falar agora na mesma hora. Você vai sofrer algum... Sempre alguém maior do que você. Mas isso é inevitável, então? A gente nunca vai sair disso? O que é evitável é você fazer sua identidade marcada pela diferença. Ou seja, eu posso entender que você ser diferente de mim enriquece o grupo. Quer dizer, é perceber que a diversidade não é um desafio. A diversidade é uma oportunidade. Na biologia, quanto maior sua variação genética, mais forte você é. quanto maior... A gente sabe que o viralata caramelo olha para os dois lados para atravessar a rua. Exato. E o maltez morre porque é um calango. Ele só vai. O assustou. Então, nós sabemos da biologia que a variedade fortalece um grupo. Exato. Uma sociedade geneticamente idêntica ela é alvo de uma epidemia destrutiva. Quando ela é variada, alguns resistem. Então, se eu perceber essa diferença, eu vou notar que os pontos de vista são vistas a partir de um ponto. Então, quanto mais pontos de vista eu tiver, mais eu vou ver, por exemplo, que até na biologia, até na biologia, durante séculos, biólogos homens olharam no microscópio e disseram que os espermatozoides bravos, ágeis, mais fortes, fortes, nadaram quilômetros em um ambiente ácido, quilômetros para a proporção deles, para um ambiente ácido, e o prêmio do mais forte foi o óvulo parado. O óvulo que estava lá, imóvel e passivo, esperando o mais gostoso chegar primeiro. Hoje nós sabemos que o óvulo participa ativamente da seleção do espermatozoide, que o óvulo também é alguém que escolhe, é o Z que seleciona. Mas o olhar masculino vai ver em aquilo que se movimenta com cauda e aquilo que nada como algo melhor. É muito interessante, nós somos traídos pela linguagem. Se eu estiver comendo a salsicha de um cachorro quente, eu, minha boca é maior que a salsicha, eu mastigo a salsicha, eu estou comendo a salsicha, não é verdade? Claro. Mas é o pênis que está comendo a vagina. É verdade. O que significa? Quando é o contrário, né? Quando é o contrário, quer dizer, num ambiente maior, no todo maior, você vai dizer, ninguém diz assim, a salsicha está me comendo. Nossa, ela fudeu minha boca, para usar um palavrão. Exato. Não, eu vou dizer isso. Por quê? Porque eu fui educado a ver dessa forma. Eu não estou querendo que a gente mude apenas a linguagem, isso é, para mim, é um pouco irrelevante. Eu estou querendo que a gente pense num mundo em que se naturalizou a superioridade. Numa sociedade guerreira, numa sociedade guerreira, o masculino é muito importante. Mas numa sociedade intelectual ou de produção abstrata ou de conhecimento ou de criatividade, essa ideia da força física, ela perde o sentido. Ela perde este sentido. As mulheres resistem mais a infecções e duram mais. Há mais viúvas do que viúvos. Há mais mulheres com mais idade do que homens com mais idade. As mulheres se cuidam mais. Então, nessa sociedade, na minha experiência de professor, as melhores alunas quase sempre são as meninas. na sociedade grega, quem fosse cego se tornaria poeta. Porque não tendo nenhuma utilidade para a guerra, vai ser Homero. Homero era cego. Então, na sociedade grega, você não pode ir para a guerra. Está no período dórico, período de ferro. Então, você não pode ir para a guerra. Você não tem utilidade. Então, você vai fazer poesia. Que não serve para nada. Exatamente. Vai ser Homero. Vai escrever. Vai escrever. Ainda bem, né? Compor oralmente algo que depois vai ser escrito. Então, é difícil a gente pensar como essa questão ela se naturalizou. Quer dizer, faz pouco tempo que a mulher não precisa mais mudar seu sobrenome ou se casar. Ela pode. Ela pode, mas ela não precisa mais. Há pouco tempo caiu da lei, falando de misoginia, a expressão mulher honesta. Existia na lei a expressão mulher honesta. Para? Para caracterizar a mulher que tinha direito. fulana é mulher honesta. Então, ela tinha direitos. Faz pouco tempo que a lei deixou de prever dote. O dote que a mulher levava, porque o nosso código é da época da grande guerra. Faz pouco tempo que o código civil deixou de prever dote no casamento. Porque, claro que a gente não usa dote há muito tempo, mas a lei ainda tinha que especificar na separação que não houve dote. dote. Que era uma indenização que se dava pelo casamento com a mulher. E uma garantia, porque o homem que se separasse tinha que devolver o dote. Era uma garantia, quase que um depósito calção. É, cheque calção, lembra? Cheque calção. Então, a cheque as pessoas não vão mais saber o que é. Paquito 22, eu nem sabe o que é cheque. Cheque é uma folha de papel que valia dinheiro, você assinava e escrevia lá um mil reais, sabe? Então, a gente dá aula, a gente vive... Nem caiu a ficha, também, a gente não sabe o que é caiu a ficha. Eu fui dar aula e usei uma técnica para estudar transmissão oral de conhecimento, que foi, nós vamos fazer agora a técnica de telefone sem fio. E um aluno, professor, qual telefone tem fio? Pô, pode crer, não tem o telefone fixo, né? Exatamente. O cheque é tipo um pix sem internet, é isso? É um pix, é um pix analógico, exatamente. Você já imprime. Porque ele não está com sinal ali, você consegue mandar o pix. Exato. Isso me lembra uma pessoa que com certa limitação vocabular tentou dizer anteontem e não tinha essa palavra. Então, ela me disse assim, faz de conta que hoje é ontem, amanhã, ontem, ela disse. Então, anteontem, significa assim, faz de conta que hoje é ontem. É uma solução criativa, inclusive, para poder explicar isso. Então, todas essas questões, elas são absolutamente diluídas na nossa prática. Então, o livro O Preconceito, uma história, a Companhia das Letras, é uma tentativa minha e do Luiz Estevam de buscar as raízes disso. Buscar por que que isso acontece, para que a gente entenda que não é natural. Não é natural. Que quando, por exemplo, Brooks faz esse quadro que você abriu no fim do século XIX, ele é um pintor espanhol, mostra um português, casado com uma pessoa que na época nós chamaríamos de mulata, hoje essa palavra não está mais politicamente correta, e essa mulata tem uma mãe evidentemente escravizada, porque está de pés descalços, cabeça coberta, pano na cabeça é sinal de ser vissal escravizada, está de pés descalços, e o filho desta mulher nasceu mais branco do que a avó, e aí ele chama de a redenção de Cam, porque Noé tem três filhos, Sam, Cam e Jafé, e Cam é condenado a ir para a África, e depois na tradição, não na Bíblia, é condenado a ser escravizado pelos irmãos. Então aqui é a redenção de Cam, ou seja, Cam deixou o menino que parece um menino Jesus e segura um globo, ele abençoa a avó, avó você é o passado, você é escravizada, você é a mulher que eu superei graças ao cruzamento com o português, a avó está do lado de uma palmira areca, que é uma planta africana, o português está junto à entrada do lar, quanto simbolismo em uma imagem só. E todo mundo acha natural que a avó esteja dando graças a Deus, erguendo os olhos ao céu, porque seu neto nasceu branco. Nossa. Meu neto nasceu branco. Então essas são estruturas naturais. Os espanhóis fazem muito esses biombos de castas que a gente chama, mostrando assim, indígena, mais negro, mais branco, eles ficam fazendo essas equações. que a gente fazia na escola, branco, mais negro, igual mulato, depois tinha que estudar mameluco, cafuz. Exato. A gente tinha que fazer essas equações. Então isso vai tornando isto natural. Essa é a Vênus Otentote. O que é? É uma africana que foi levada à força para a Europa e ela tinha um quadril muito grande e era apresentada como sinal da feiura da mulher africana. E era comparada às outras mulheres e essa Vênus Otentote, é um grupo da África, ela era exibida quase sem roupa, com um quadril muito volumoso, ao lado de mulheres europeias magras. E o homem africano era representado próximo de um primata e o homem europeu era o Apolo de Belvedere, era representado com o rosto perfeito. Mas isso que você falou me traz essa questão no futebol agora, que voltou um racismo de uma forma absurda lá na Europa, principalmente na Espanha, a gente está vendo isso e você fala Espanha, e qual é o jogador que sempre está sendo, o Vini Júnior, sempre sendo vítima de... Então veja que interessante, aqui o Boca Juniors, os argentinos... A Espanha, a Península Ibérica, é um lugar de grande movimentação de povos. Um espanhol clássico tem ancestrais celtas e ibéricos, Celtíberos, como a gente chama, ou Celtíberos. Ele tem ancestrais ainda cartagineses, porque Cartago, fundada pelas cidades da Fenícia, colonizou toda a costa da Península Ibérica, ou seja, semita. Tem gregos, cidades na Espanha gregas, depois romanos, depois visigodos, depois mouros. Então um espanhol clássico tem sete grupos étnicos que se fundiram para formar um puro espanhol de la sangre castice. Exato. Então, e aí quando eles falam para dizer, mas vocês são misturados, é verdade, como eu disse uma vez na Europa, nós somos frutos de um grande encontro quase sempre violento entre negros, brancos e indígenas. Mas nós misturamos três, eles misturaram seis, sete. A diferença é que a nossa mistura saiu diferente, mas essa é uma questão muito importante, né? É você considerar que um inglês que é ainda mais misturado, o inglês ainda tem sangue viking, tem sangue normando, que um inglês que é ainda mais misturado é um puro sangue em inglês. E é importante começar a olhar essa ideia de cruzamentos como um enriquecimento. conhecimento, não para dizer que a gente é o paraíso racial, porque nós não somos, mas para dizer que parar de a gente se orgulhar dos ancestrais europeus. E você, as pessoas usam, em geral, um eu de português, qual a sua descendência? Eu estou perguntando, então, dos seus filhos. Qual a sua ascendência? Você vai dizer, ah, eu sou italiano, não é? Bom, na Itália, existem italianos do sul, italianos do centro, do laço, italianos do norte, da liga lombarda, entre aspas. E dentro disso, existem outros grupos, não é? Então, você usa isto para dizer, eu não sou nem negro, nem indígena, eu sou italiano. E aí, eu lembro da frase do grande escritor Lima Barreto, negro, que disse que nós, brasileiros, somos como Robsons, cruzoés, náufragos, lançados à costa de uma ilha deserta, esperando que um europeu venha nos salvar. Exato. Querendo um passaporte europeu, querendo uma volta para a mãe Europa, como se nós estivéssemos aqui e a gente ainda diz, o brasileiro é atrasado. O brasileiro é... Não se inclui, né? É como se nós fôssemos suecos. Exato. O brasileiro é... O brasileiro é muito atrasado. Mas, Carnal, veio outra questão para mim, ainda voltando em relação à mulher, tem várias culturas, várias... Que colocam a mulher... Que colocavam a mulher como a... Tem a deusa da fertilidade, tinha todo esse culto à mulher também. Isso, em algumas culturas que a gente fala do matracado, existiu em algum ponto ou não? De ela ser mais importante? O matracado é uma concepção que nós atribuímos à pré-história e algumas sociedades onde as mulheres tivessem maior expressão, como a de Creta antiga. Ah, é? Então, nós supomos pelas imagens que a gente pega nos palácios de Knossos, em Creta até hoje, imagens que aparecem deusas com serpentes ou imagens de deusa mãe na Ásia Menor, como Ártemis, depois associada à deusa Diana, que a figura feminina tivesse... ou Ísis no Egito, que a figura feminina tivesse mais força. Mas nessas sociedades, quase sempre, ainda o governante é o homem. É verdade que a misoginia tem muita colaboração das religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo. Mas em Atenas as mulheres não votam, as mulheres não são consideradas seres iguais aos homens. Então, a misoginia existe nas democracias como Atenas, existem nas monarquias ou diarquias como Esparta, existe na República Romana, existem em muitos lugares as práticas misóginas. E isto é bastante universal. Mas, claro, não é igual em todo lugar. Não é igual em todo lugar. Há lugares onde isto foi mais superado do que em outros. Agora, eu já jantei nos Montes Atlas no Marrocos, numa tribo, e só havia na sala nos atendendo e comendo conosco homens. As mulheres ficam que há estranhos na casa, as mulheres ficam... Como os gregos faziam o que chamavam de Etaíra, como mulher oficial, que ficava num gineceu, num lugar onde as mulheres ficavam. Ela não recebia visitas, não dialogavam com as pessoas. Então, este isolamento, eu me lembro de uma experiência no Egito quando um guia muito simpático disse às minhas alunas que as mulheres tinham que cobrir o cabelo porque ele quis elogiar. Ele disse assim, o cabelo feminino é tão lindo, é tão esplendoroso que os homens se perturbam. Então, a mulher cobriu o cabelo é porque ela é muito bonita, é muito sedutor. E o maluco disse, e o senhor com esse peito aberto até o umbigo. Você não acha que alguma mulher poderia? Ele se perturbou porque ela estava dizendo que as mulheres também têm desejo. Não passou pela cabeça dele. Não passou pela cabeça dele que as mulheres também têm um desejo. Isso às vezes protege as mulheres. A Inquisição perseguia no Brasil colônia em toda a América homens homossexuais chamadas pela Inquisição de sodomitas. Mas não perseguia lésbicas. Porque para os teólogos do século XVI, XVII e XVIII, duas mulheres juntas não produzem sexo. Entendi. Porque não há pênis envolvida. Tem penetração. Não tem penetração, então não tem sexo. Então, a Inquisição não persegue lésbicas, mas persegue sodomitas. Mas e as bruxas? Aí não são queimadas por sexo, não são queimadas por pacto com o demônio, que tem um envolvimento sexual. Então, mas era uma desculpa para queimarem. Tem muita gente que acha, isso é um debate, cada pergunta sua dá um outro programa. Verdade, ainda fazemos só sobre isso. O surto de feitiçaria é um surto de misoginia, porque a maioria das condenadas eram mulheres. Tem explicações variadas. Na Inglaterra existe lei dos pobres, obrigando que a comunidade ampare as viúvas pobres. Essas leis começam no período Tudor e se estendem. As viúvas são maioria, é um peso para a comunidade. Então, a melhor coisa é acusar a mulher de idade de ser uma bruxa. E você elimina a despesa. O que tem essa maldade? Essa é uma explicação. Meu Deus! Mas cada lugar é um lugar. O surto de feitiçaria de Salem, no fim do século XVII, nos Estados Unidos, é diferente do surto de feitiçaria na Itália ou do surto de feitiçaria na Inglaterra. O que é interessante é que católicos e protestantes queimaram. Católicos e protestantes perseguiram a bruxaria. A demonomania, a mania do demônio, é um acordo cultural compartilhado desde um rei como James VI da Escosta e depois James I da Inglaterra até os juízes da França. então as mulheres são facilmente seduzidas pelo demônio. Então o surto... Até na Bíblia, né? Eva que foi... Eva. E uma mulher redime. Maria redime Eva como aparece na metáfora do Apocalipse. Apocalipse XII, um grande sinal no céu apareceu, uma mulher vestida de sol. É Maria redime Eva. Mas Maria como modelo feminino... É virgem. É virgem e é mãe. É. É o modelo inatingível. Exato. É virgem e é mãe. E não tem pecado original para a igreja católica. Quer dizer, ela é uma exceção total. Maria é o modelo da mulher porque exatamente ela não tem nem a questão sexual, nem a questão do pecado. Então esta é a mulher possível. Esta é a mulher possível, totalmente destituída do corpo, do pecado, e da sexualidade. Em relação ao preconceito aos gays, ao LGBT, quem é mais? Porque a gente sabe que inclusive em comunidades de guerreiros existia já isso. Mas eles não eram, não existia preconceito, porque me corrija se eu estiver errado, alguns historiadores já falaram que Esparta era comum, eles terem a mulher que ficava em casa e tinha o garotinho lá que lutava com eles e isso até tornava o batalhão muito mais poeso porque eles lutavam por amor também. Um batalhão de amantes é um caso clássico do famoso batalhão de Tebas, em que foram escolhidos apenas homens amantes porque um defenderia o outro até a morte. A prática da Efebia, ou seja, Sócrates é um homem casado com uma mulher xantipa, Sócrates tem a obrigação de orientar como qualquer ateniense um mais novo. Então o Efebo, o jovem, que no caso de Sócrates Alcibíades, ele vai ter que ser educado para a política e para a sexualidade. E por isso é uma prática comum que este homem tenha um amante mais jovem. Mas ele tem obrigações com a cidade. Então quando se critica Alexandre, não é porque ele tem um namorado. Isso não é um problema. Alexandre tem um namorado desde o tempo da Macedônia até a conquista persa. Isso não era visto como uma coisa ruim. O problema é que Alexandre não gera filhos. Ele teria que ter uma mulher para gerar filhos ali. Ele teve, teve Roxana, mas ele não gera filhos. E não gerando filhos e não está cumprindo o seu papel. Se ele tivesse filhos, 12 filhos com Roxana, ter um namorado ou o eunuco indiano que ele adotou quando chegou até a margem do Rio Indo, isso não é um problema. Então, por exemplo, não se pode dizer a palavra homossexualidade em Atenas. Porque homossexualidade pressupõe uma definição que não existe em Atenas. Entendi. Não existe. Só para você se surpreender, quando os críticos do imperador Cláudio, o imperador romano Cláudio, que foi um grande imperador em vários sentidos, querem dizer que ele é burro, que ele é estúpido, que ele é limitado, dizem, ele é tão burro que ele só gosta de mulheres. E todo mundo, nossa, é uma fofoca que corre em Roma que Cláudio só transa com mulheres. Isso era visto como uma limitação. Uma limitação. Então, existe uma homofobia no sentido de existir em peça de teatro, existir a personagem afetada, etc. Sim. Nessa época já? Mas a homossexualidade é até sagrada em algumas sociedades, etc. Agora, quem traz a grande pá da homofobia são as religiões morais monoteístas. Quando acontece isso? Em Paulo, por exemplo, nas cartas de Paulo, existe... No evangelho não existe, no evangelho não existe isso, mas nas cartas de Paulo, tanto as atribuídas como as dele mesmo, existe essa questão, que lá em Corinto, cidade famosa pelo balacobaco, lá em Corinto, onde a turma era... Era, gostava da bagunça. Gostava da bagunça. Exato. O Paquito ia se dar muito bem lá, hein, Paquito? Acho que eu já estou me identificando como corinthiano. O corinthiano. Exatamente. Lá em Corinto, cidade que existe até hoje, junto ao canal de Corinto, lá em Corinto, Paulo chega lá e fica horrorizado, porque lá a turma era pouco... As mulheres falavam muito, os homens deitavam com outros homens, e lá Paulo faz esse gesto, que outros, como, por exemplo, Agostinho e toda a Idade Média, vão reforçar. E essa criminalização das práticas homoafetivas, essa construção da ideia de normalidade, primeiro foi feita pelas igrejas, não só a católica, as igrejas e cultos, e depois, a partir do século XIX, é feita pela medicina. Medicina? É porque antes era o sodomita, agora é o homossexualismo, um termo do século XIX, para designar uma doença. Sodomita era a mesma coisa. Sodomia é o habitante de Sodoma, que pediu que os anjos saíssem para antes, então é um pecado teológico a sodomia. Entendi. É um pecado grave. Depois, desaparece o padre como orientador de uma sociedade e surge o médico. Até há pouco tempo, a homossexualidade era doença. Até há pouco tempo, toda e qualquer impulso de travestismo e de transexualidade era considerado um desvio mental, classificado cientificamente. Até há pouco tempo. Faz poucos anos que saiu da lista de doenças. E era mandado para alguma... Você podia ser tratado, inclusive tratado à força, porque você era um homem que tinha identidade com mulher. Isso era tido como um transtorno mental. Caramba. Então faz pouco tempo. Por isso que o Foucault explica que a igreja saiu de cena como definidoras, as igrejas como definidoras, e surge em cena o médico. O médico psiquiatra, o médico biológico, no sentido estrito, que vai passar a fazer isso. Então, por exemplo, Alan Turing, o criador da linguagem computacional contemporânea, o homem que decifrou a máquina enigma dos nazistas, que ajudou a Inglaterra a vencer a Segunda Guerra, foi tratado com uma espécie de castração química tão forte que ele se matou. Ele ficou deprimido e ele se matou. O herói de guerra, o homem sem o qual a Inglaterra teria sofrido muito mais na Segunda Guerra Mundial, Alan Turing foi obrigado a tomar elementos que diminuíssem o desejo e isso provocou nele um choque tanto da identidade psíquica como biológica. Alan Turing se matou. Então, outros como Oscar Wilde foram presos e ainda foram condenados a trabalhos forçados pelo crime de gostar de homens. Oscar Wilde morreu na França em 1900, está enterrado no cemitério do Père Lachaise, porque Oscar Wilde foi preso em função da relação dele com o filho de Lord Douglas e foi considerado criminoso a trabalhos forçados. Na Inglaterra, a homossexualidade foi crime também até a época dos Beatles. Ah, é? Nós estamos falando do século XIX, ainda era vitoriano. Está muito perto. Muito perto. Então, tudo isto é... Em 1964, em 1960? É, 64 eles estão nos Estados Unidos fazendo sucesso, 70 eles se separam e na década de 60 a homossexualidade é crime. Na Inglaterra? Ainda na Inglaterra. Então, o que significa isso? Primeiro foram os moralistas, os teólogos, foi Paulo, foi Agostinho, foram todos eles. Depois, foram médicos e psiquiatras. Eles herdam isso. Então, não é mais a mulher possuída pelo demônio, é histérica. Isso é a transformação do discurso religioso no discurso médico. Isso é fascinante. Que fascinante. E é estudado na história da sexualidade que Foucault lançou, primeiro três, depois um volume extra. É estudado pelos especialistas de gênero. Ou seja, como é que nós passamos a fazer discurso médico sobre a diversidade sexual. Então, há cem anos o Paquito estaria sob intervenção médica. Com certeza. Ainda que haja quem ache que ainda ele poderia estar com intervenção médica, a gente não acha mais isso correto. E para onde a gente caminha, Carnal? O ponto que a gente está agora é um ponto que é impossível saber se a gente está melhorando ou piorando ou a gente está em um avanço e é natural que haja essa quebra, gera esse atrito? Os nossos ouvintes às vezes têm uma ideia de história linear. O que significa isso? Em 1850 a sociedade era muito fechada, em 1950 ela era mais aberta, em 2050 ela será ainda mais aberta. Não é assim. A década de 20 é mais liberada sexualmente do que a de 30. A década de 60, 1960, é mais liberada sexualmente que a década de 1970. então não é linear. O Brasil após 1985, 88 viveu uma explosão de diversidade pública, de mais gente aparecendo e contestações ao modelo dominante. Quando eu era jovem, o Brasil teve que enfrentar o fato de que posando para a maior revista masculina e sendo uma das pessoas mais mistas do Brasil, havia Roberta Close. ou seja, o Brasil teve que mostrar como símbolo da sexualidade feminina na Roberta Close. Eu lembro. E isto... Chocou, não é? Chocou. Hoje, Roberta Close seria mais cancelada do que foi há 30 anos. Será? Porque hoje existe mais reação de conservadores a tentar dizer coisas que não se dizia há 30 anos. Há 30 anos uma criança não via tantos discursos conservadores. Então existe uma reação conservadora hoje. Existe muita gente batalhando pela diversidade. A rede social atrapalhou, ajudou? Ela deu voz a todo mundo, do fascista ao democrata, do equilibrado ao psicopata. Você, para abrir uma conta em rede social, não precisa apresentar laudo psiquiátrico. Exato. E antigamente essa pessoa não chegava na cara de uma pessoa e falava. Exatamente. mas na rede social ela se sente mais protegida para falar absurdo. Eu escrevo um livro de 400 páginas fruto da pesquisa de dois doutores em história entrevistando centenas de pessoas e lendo milhares de livros eu escrevo um livro. Certo. Em 1980 se você não gostasse do meu livro que não é um problema você teria que escrever outro. Exato. Dizendo o Leandro e o Luiz Esteves estão equivocados e eu vou mostrar porque hoje basta eu dizer abrir na rede social e dar um dislike. Ou xingar ou xingar Perdi um minuto do meu tempo. Perdi um minuto. Por quê? Porque hoje é mais fácil insultar. É mais fácil fazer essas coisas. Infelizmente. Paquito dúvidas do pessoal aí? O pessoal perguntou como que a gente está em relação a todos esses preconceitos aqui no Brasil se aqui o pessoal é mais preconceituoso que lá fora. Em relação ao mundo? É. Tem uma... Nós temos dados o Brasil mata mais por exemplo seres humanos trans do que outros lugares. Então se nós pegarmos este dado o Brasil é um dos campeões em feminicídio e assassinatos de pessoas trans o Brasil nesse sentido não é esse paraíso sexual aquela frase antiga não existe pecado do lado de baixo do Equador. Pelo contrário somos uma sociedade patriarcal misógina transfóbica. Se eu pegar isto eu acho que existem em algumas sociedades mais democráticas há mais tempo uma certa indiferença ao outro que ajuda uma maior diversidade. É como eu identifico a Suécia a Holanda a Dinamarca cada um tem cada um na sua que não é exatamente uma defesa sua ou do outro é uma indiferença total ao que o outro é que não importa o que você faz que é bom e ruim não tem empatia simplesmente não me importa e nós no Brasil temos uma característica que eu vou identificar um profundo interesse na vida sexual alheia isto é notável no Brasil Incrível todo mundo quer saber quem está comendo quem quem está comendo quem está dando o que cada um faz com seus orifícios no Brasil é uma obsessiva isto é muito nosso para o bem e para o mal nós somos profundamente fofoqueiros e profundamente interessados nos orifícios alheios então quando a pessoa diz assim eu não posso aceitar o casamento homoafetivo isso vai destruir a família pensa você está com a sua mulher em casa vou ter que me separar bem o vizinho de cima é gay eu não posso mais ficar com você esse pensamento absurdo ele é muito brasileiro o que tem a ver uma coisa ou como a gente costuma dizer você é contra o casamento de dois homens não case não case e quando for convidado negue eu tenho uma opinião sobre o casamento homoafetivo eu acho que eu acho que a maldição a tristeza não pode só ficar com os heterossexuais ela tem que ser dividida para todo mundo se eu sofro casando porque todo mundo tem que sofrer também isso Fabi acabou de casar agora olha só mas ela é feliz ela é uma mulher feliz a gente vê todo dia né Fabi mas então a gente está atrás dos outros países em alguns sentidos em alguns sentidos sim mas se você comparar a situação da mulher brasileira com a situação da mulher no Afeganistão ou a mulher no Paquistão é interessante porque eu acho que em algum sentido sim em outros não é uma sociedade democrática rica e profundamente cidadã mas de um machismo profundo é o Japão é mesmo ainda até hoje você vai a um shopping no Japão já foi ao Japão várias vezes tem um homem andando na frente e uma mulher atrás com as sacolas carregando e é normal isso é normal faz parte do discurso das práticas e o Japão é uma sociedade muito mais tranquila que a nossa muito mais educada muito mais cidadã e assim por diante então é difícil classificar isso o Brasil certamente é um lugar difícil para as mulheres em primeiro lugar é um lugar difícil para as pessoas trans e para homossexuais em geral mas para as pessoas trans em particular fala Paquito e o pessoal perguntou de preconceito religioso de onde vem se ainda tem aqui no Brasil aqui no livro você não aborda isso eu não tratei do preconceito religioso em si mas eu dei um exemplo logo no início de cruzamento uma interseccionalidade exemplo eu sou alvo de preconceito porque eu sou evangélico porque estou com a bíblia debaixo do braço estou no metrô e alguém debocha olha lá um crente etc eu sou oprimido por um país que ainda tem um pensamento católico etc e vai dizer que aquilo deve ser alguém pobre e assim por diante perfeito aí eu saio a rua sendo alvo desse preconceito no metrô e eu crente vejo dois homens de mãos dadas e vou dizer que absurdo porque os preconceitos se cruzam inclusive há mulheres misóginas negros racistas judeus antissemitas e gays homofóbicos porque o preconceito é contagioso ele é contagioso e muitas vezes no meio gay a pessoa acusa o outro de ser muito afetado você imagina que no meio gay não vai haver esse preconceito porque são gays não fulano é uma bichona fulano é uma bichona quer dizer é um ataque é um ataque que poderia estar na boca de um hétero dentro dessa lógica discursiva mas está na boca dos gays também o preconceito existe em todos os grupos muita mulher vai dizer que prefere um chefe homem a uma chefe mulher muita mulher vai dizer isso de ouvir fala Paquito o que foi? foi Carnal obrigado demais pelo papo eu que agradeço o convite mas não você não está totalmente livre porque eu sempre termino com três perguntas três perguntas vamos lá vamos lá primeiro o seguinte queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira bom eu dei aula eu dei aula há muito tempo dei aula para quinta série inclusive é imagino que não deve ter sido fácil quem deu aula para quinta série é que meus colegas que hoje dão aula para quinto ano sabe que pode fazer qualquer coisa mas eu acho que a não pensando como professor que eu sempre amei muito dar aula já ouvi palestras difíceis e uma palestra muito difícil foi um dia que me convidaram para falar para um grande banco em um restaurante em São Paulo pelo dia da secretária 30 de setembro você sabe é o dia que mais enche motel em São Paulo então era o dia da secretária essa é a piadinha de quinta série né? mas é verdade também é isso o dia dos namorados é o dia que mais enche era pura piada então chamou e quando eu cheguei lá eu tinha levado uma apresentação sobre secretárias na história São Jerônimo padroeiro de secretárias preparando um sobre a dignidade do cargo e a organizadora disse não, não elas vão jantar ganharam jantar com o dia da secretária então você conta uns casos engraçados e circula no meio delas então eu me senti um animador eu comecei a falar e essa mulher lá de trás ficou fazendo assim com o dedo tipo o que? é, circula circula para eu não ficar parado lá na frente falando conversa com elas então assim eu me senti meio animador de auditório eu me senti sabe eu fazendo show na festa infantil e todo mundo querendo comer querendo comer eu pensei nossa esse até o momento acho que foi o momento mais difícil como palestrante imagino que eu já passei por isso também nossa só que é que termine né a segunda pergunta é o seguinte carnal não sei se te avisaram mas a gente vai morrer um dia você está sabendo disso né vocês né porque eu sou da academia de letras eu sou imortal exatamente não, vocês morrerão eu lamento pelo fim de vocês mas eu sou imortal mas esse programa é uma máquina do tempo porque vai ficar aqui para sempre esse programa o pessoal daqui 300 anos que está no futuro manda uma mensagem para eles quais seriam suas últimas palavras caso você morresse como historiador naturalmente eu sei de muitas últimas palavras Beethoven foi muito melancólico e disse ao morrer podem aplaudir a comédia acabou Goethe pediu mais luz Handel falou em latim telos dominata sidera donata eu dominei a matéria e criei as estrelas o rei Luiz XIV ironizou quando chorava um dia assim acasam supunham que eu era imortal eu sou uma pessoa que vive assediado fotografado filmado ontem eu estava em um evento público em São Paulo a cada 30 segundos tem alguém filmando inclusive quando eu não estou vendo nas palestras as pessoas querem eu chego a casa também tem muita gente em casa eu acho que quando eu morrer com a morte em um evento solitário eu vou dizer enfim só ou não também deve ter alguém com celular lá também na lápide aí você não vai estar também também não vou ver eu vou estar só enfim só eu acho que esse esse é o meu sonho enfim só enfim em paz sem fazer selfie e para você a morte é uma coisa tranquila? você pensa sobre isso? não tem problema nenhum com a morte eu tenho problema em não morrer porque eu agora por exemplo se o carro bate não tem problema eu tenho problema em não morrer ah é você quase morrer não a morte se me diz assim hoje a noite você vai morrer nossa eu com 50 fiz aniversário ontem você começa a pensar mais sobre isso não te dá uma é o bom que se você pensar ou não vai igual então vai quem é que falava eu só não quero estar lá quando isso acontecer é o de além não tem problema com a morte eu não quero estar presente exato a terceira pergunta é sobre o programa de hoje sobre o livro que você falou eu queria que você tentasse resumir em algumas palavras o que é preconceito então se é possível preconceito é um julgamento não científico anterior à experiência por isso pré-conceito ele é um erro científico ele nasce de medo e de vontade de estabelecer uma aliança com outras pessoas porque afinal eu vou contar piada de mulher para outro homem eu vou contar piada de gay para um outro hétero para tentar estabelecer uma aliança mostra minha fragilidade política minha vontade de associação e o preconceito é criado por pessoas ele é inventado ele não é natural ele não é científico logo ele pode ser desconstruído preconceito mata mas ele pode ser superado há 50 anos não haveria uma mulher de calça no estúdio como ela é a só saia é a só saia aliás ela não estaria trabalhando há 100 anos não haveria uma mulher de calça e por que que hoje há uma mulher trabalhando de calça e outra dando ordem para os caras aqui ela que manda então porque as mulheres lutaram exigiram direito de voto a partir de 32, 34 só 32? é 32 é o código eleitoral 34 é a constituição 16 de julho de 34 que deu direito de voto mulher que traia também não tinha a mulher que traia deixa de ser mulher honesta e perde direito a quase tudo a adúltera isso até quando? perde direito até hoje o que? até hoje ainda? não juridicamente mas até hoje num tribunal uma mulher adulta vai ter peso moral caramba há pouco tempo gente as pessoas que matavam a esposa que teve adultério era considerado crime passional de honra e que a pessoa matou mas porque foi ofendido na sua honra mas isso era absolvido? muita gente foi absolvida foi agora há pouco que o nosso supremo tribunal derrubou a ideia de que a sua honra pode ser lavada em sangue caramba então o preconceito é uma construção pode ser desconstruído preconceito torna as pessoas fragilizadas porque elas também são alvo do preconceito e ela é um atraso de vida o preconceito é um atraso de vida acho que nós temos libertado o preconceito para ser gente feliz melhor exatamente e e esse preconceito ele você falou que faz mal para a gente também para quem exerce preconceito e às vezes ele sofre preconceito de um lado e escapa tendo preconceito preconceito é um ácido que vai corroer inclusive o cano que eu conduzo preconceito é um ácido porque se eu estou atacando o outro é porque eu já estou me defendendo de dores que eu tenho o hater da internet que exerce esse preconceito de uma forma anônima na maior parte das vezes ele tem uma tem uma explicação para isso o hater é uma pessoa fragilizada que provavelmente já sofreu ataques o hater é uma pessoa com tempo livre porque ao invés de estar trabalhando e produzindo está postando imagina uma pessoa bem sucedida e o hater é sempre uma pessoa de vida sexual problemática porque ele tem que transferir para o outro o que não está vivendo isso é uma linha mais freudiana o hater é alguém que grita ao mundo a sua dor atacando o outro querendo atenção e querendo inferiorizar o outro para que não vejam a ele o hater é infantil psiquicamente e é agressivo pode ser neurótico ou psicótico depende do grau disto mas é um erro é um grande erro exatamente obrigado demais que papo legal aqui está o livro o preconceito onde acha a gente pode colocar um link na Amazon deve ter mas antigamente era livraria os jovens não sabem o que é você sabe o que é livraria você vai num lugar que é cheio de livro biblioteca você já foi numa biblioteca na época a livraria já estava se transformando em mais do que só livros tinha CD esse cheiro de livro você não tem essa coisa obrigado carnal imagina então esse livro está nas livrarias em todos os lugares obrigado carnal obrigado vocês que estiveram aqui o que é com você Paquito para encerrar vamos falar dos nossos protagonizadores o link na descrição a promoção tanto da hashtag quanto da insider exatamente então é isso aí galera back friday aproveitem tanto a hashtag quanto a insider que chega até 40% de desconto você prestou atenção no papo? eu presto atenção o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final é o seguinte você chegou aqui até o final para provar a gente que chegou até o final comenta aí para a gente pix analógico pix analógico exatamente valeu gente fiquem com Deus beijo no cotovelo tchau valeu